Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero trazer um assunto sobre o estado que, por exemplo, uma porta fechada, uma janela fechada, algo fechado se encontra. Ist geschlossen. Nós também podemos, ao invés de usar ist geschlossen, apenas com a palavra zu. Por exemplo, se eu fechar a porta. Eu vou dizer, die Tür ist geschlossen. A porta está fechada. Então, ao invés de eu falar esta frase tão longa, die Tür ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen. Eu posso simplesmente dizer no idioma alemão, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Isso relaciona-se também a todos os outros objetos. Se, por exemplo, eu falar da janela que está fechada. Eu vou dizer, das Fenster ist zu. Ou se, por exemplo, o armário está fechado. O armário. Der Schrank ist zu. Então, eu só simplesmente, na linguagem coloquial, no idioma alemão, nós falamos assim. Ist zu. Está fechado. Então, fica bem mais fácil, não é mesmo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tschüss und bis morgen.